Eu vou falar pra você da casa da bateria do meu amigo Roberto, não se preocupe, não se preocupe, porque nesse final de ano o Roberto vai atender você todos os dias. Fábio, mas até no Natal? No Natal não, mas na véspera sim. E no dia depois do Natal? Sim. E na véspera do Ano Novo? Sim. E no Ano Novo? Aí não. E depois do Ano Novo? Sim. Mas esse que é o detalhe que eu quero dizer pra você é o seguinte, mantenha esses telefones à mão. Registra pra já pra você não perder tempo. 3, 3, 8, 4, 27, 13, se for horário comercial. Fora horário comercial, inclusive no Natal, no Ano Novo, vai estar de plantão, é. Casa da Bateria vai estar de plantão com o Disque Socorro Casa da Bateria. 9, 9, 7, 12, 24, 21, 9, 9, 9, 7, 5, 8, 5, 0, 5. 9, 9, 7, 12, 24, 21, 9, 9, 9, 7, 5, 8, 5, 0, 5. São os telefones da Casa da Bateria do meu amigo Roberto, que fica na rua Otoni Correia, em frente à Matinha do Bosque. Valeu, Roberto! Bom trabalho pra você, meu querido amigo.